E essa imagem do Doom aí, cara? Você fala assim, ué, peraí, isso aí é o Doom 1, mas parece que eu não lembro dessa fase. Sim, cara, olha só, você sabe que a comunidade de modders de Doom é muito grande, já fizeram muitas fases de Doom diferentes, colocaram caras estranhos no Doom, fizeram de tudo, colocaram o Doom no calculador, no impressor e tal. Agora, tem um modder chamado DB Thanatos, que ele tá desenvolvendo o jogo Doom novo, esse jogo de 2016, só que com gráficos do Doom 1. Como assim, cara? Ele tá pegando todos os mapas e recriando, como se fosse na engine do Doom 1, e tá ficando muito bom essas imagens aí, ele disponibilizou, mostrando o que ele tá fazendo, não tá disponível ainda pra download, mas em breve ele quer soltar aí pra todo mundo poder ter essa experiência no Doom antigo, como se fosse o jogo novo. Ele diz que tá equilibrando ainda a arma, o tempo das armas, recriando alguns chefões ainda e misturando também com chefões antigos. Então, cara, pra quem gostava do estilo de jogabilidade simples e eficiente do Doom 1 e quer conhecer um pouco do Doom novo, não teve a chance de jogar ainda esse novo jogo, cara, essa aqui pode ser uma boa porta de entrada pra você e é uma homenagem muito bacana que esse modder faz pra toda a franquia de Doom. Game over.